Conta casos, Teresinha Fala pro meu coração Canta pra ganhar a vida E faz a gente ficar contente Vai sonhar Cantora de rua A menina repente fazia Sozinha pandeiro na mão Pra tocar A praça era o palco Plateia era quem passava Por ela poemas de amor A cantar Rimava a saudade Verdade falava Da felicidade Com beleza no olhar 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 Roda e volta Girar Tirar Versos pra vender Pra tanta gente Tão diferente Pra sonhar Conta casos, Teresinha Fala pro meu coração Canta pra ganhar a vida E faz a gente ficar contente Vai sonhar Cantora de rua A menina A menina repente fazia A menina repente fazia Sozinha pandeiro na mão Pra tocar A praça era o palco A praça era o palco Plateia era quem passava Por ela poemas de amor A cantar Rimava a saudade Rimava a saudade Verdade falava Da felicidade Com beleza no olhar Olhar Roda e volta Girar Girar Versos pra vender Pra tanta gente Tão diferente Tão diferente Pra sonhar Conta casos, Teresinha Fala pro meu coração Canta pra ganhar a vida E faz a gente ficar contente Vai sonhar E faz a gente ficar contente Tãoão Tusas 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 Tras Cantora de rua, menina